Amor próprio O amor próprio se compraz tanto de si que se demora até no sentimento da sua própria miséria, de tal modo que ele se intensifica mesmo quando busca se curar. Não convém dar uma atenção demasiado complacente à consciência que tenho de mim mesmo como de um ser único e inimitável, pois ela sempre desperta o amor próprio que busca tudo reter e converte tudo em seu favor. O ato mais profundo que todo indivíduo pode realizar é um ato livre e generoso em relação a essa consciência que ele tem de si, ultrapassando-a sempre, nunca se deixando subjugar por ela. Mas Narciso permanece seu escravo. Evite o amor próprio, porque o amor próprio é o maior impedimento no direcionamento do amor para o outro. É porque a gente se ama demais que a gente ama o outro de menos. O amor próprio corrompe de muitas maneiras nossas relações com os outros homens. Engendra a suscetibilidade que nos faz presumir em outra em uma hostilidade que tememos, quando ele nem pensa em nós. É às vezes a nossa suspeita que a faz nascer, quando havia nele apenas a indiferença ou uma benevolência já próxima de se manifestar. Vejo coisas que outros não veem, enquanto outros ao meu redor veem coisas que não vejo. E os homens tão pouco sentem prazer nas mesmas coisas, o que faz que eles se desconheçam uns aos outros e, quando parem de se invejar, comecem a se desprezar. A origem de todos os conflitos entre os homens é que eles estabelecem entre si e comparações. E em todos os domínios, suas relações reproduzem esse conforto do rico e do pobre, no qual não se sabe o que é pior. Se o desprezo de um... Ou a inveja do outro. Ou a inveja do outro.